O Zuninho, eu dou vinte reais pra você capinar o quintal, assim você aprende a dar valor ao dinheiro. Pá, comigo mesmo. Ponte Zé Ganildo, capnei o quintal todinho. E o que que tem? Meus vinte reais. Eu não vou dar, uai? Tito Zé Ganildo, você falou que me dava vinte reais pra me aprender a dar valor ao dinheiro. E eu não vou dar os vinte reais pra você aprender a não dar ouvido qualquer um. Tô lascado, Chiquinha. Por quê, papazinho lindo? Fui fazer exame de estresse, deu positivo. Pois é, pois é, pois é. Me lasquei. Tô cansado da fazenda e te ver, cala de boi. Quem aguenta um negócio desse? Eu vou pra onde a minha mulher foi. Aham, peraí, peraí. E aí, Chiquinha, fazendo o quê, véi? Nada não, tô só anotando aqui o que eu tenho que comprar amanhã no mercado. Ah, tá. Vai cantar mal assim na cadeia, rapaz. Um dia você é jovem, cheio de energia. No outro você tá feliz pra chegar em casa porque vai dormir. Veia. Feio. Hã, quê? Posso até ter um certo desequilíbrio psicológico, mas pense numa pessoa muito gente boa. Sou eu, o Lili. Tô vendo. Você tá me entendendo, né? Tá me ouvindo, né, Jeguenildo? Tá me ouvindo, Jeguenildo? Tô, tô sim, amor. Você traz só dois, viu? É, o quê, amor? Bala gostosa, doido. E aí, Marreta? E aí, Jeguequira? Dá a bala aí, véi. Ô, cara, acabou, doido. Ah, tá, tá de boa, tá de boa. Tá fazendo o quê aí, doido? Ah, nada não. Só tô anotando aqui que eu tenho que comprar bala. Ah, tá. Vai negar bala pra outro, rapaz. Ó, batata, ó, batata. Ô, moça, essa batata tem muito agrotóxico. Tem não, senhor. Tem não. Por que você tá perguntando? É, por que você tá perguntando? Mãinha, manhinha. Fala, Zuninho. Me dá dois reais pra me levar pro velhinho ali na praça? Que lindo, meu filho. Toma, toma. Obrigado, manhinha. Ô, moço, me dá dois, parceiro. Jeguenildo doido. Você atiraria na perna do seu melhor amigo por cem milhões de reais? Jamais, jamais. Pois, Jeguenildo. Não, cara, não, cara. Falar sério pra vocês, esse negócio de fazer dieta e não emagrecer dez quilos no primeiro dia desanima a gente, viu? Gordo. Eu tô aqui de bucho cheio refletindo sobre a dieta que eu disse que ia fazer. Toma, meu velho, um docinho. É muita tentação. Aí, Tuninho, beleza, velho? Oi, Jeguequira. Beleza, Jeguequira? Ô, Tuninho, hoje eu tô me sentindo meio feio. Fala a verdade, eu tô feio. Cara, eu vou ser sincero, velho. Tá feio. Ah, tá. Beleza, beleza. Por nada, cara. Tá fazendo o quê? Nada, não. Só tô anotando um negócio aqui. Ah, tá. Valeu. Feia vovozinha, rapaz. Quando eu falo pra mim mesmo, é o que lute. Meu cérebro automaticamente. Com que forças, amado. Eita, goiaba gostosa. Vou levar o mocado pra casa. Vou levar o montão pra casa. É, Tuninho, tá roubando goiaba no meu pé de goiaba, né? Vou falar pra seu pai. Corta a goiaba. Ele tá aqui do outro lado. Oi, senhor Calvino. Ei, você. Você sabia que quando você deixa um like, você ajuda bastante o canal? Deixa o like aí, vai. Tchau. Tchau, tchau. Amém.